É bom ser gremista. É maravilhoso poder dizer, eu já ganhei o Brasil, a América, o mundo. E só existe uma coisa melhor que tudo isso. Ser sócio do Grêmio. Venha ser sócio e ganhe privilégios exclusivos, com descontos e vantagens maiores que a mensalidade. Nosso orgulho nunca valeu tanto. Seja sócio do Grêmio. Depois de golear o Ceará por 5 a 1 no último sábado e dois dias merecidos de folga, o plantel gremista se reapresentou na manhã desta terça-feira para dar início aos trabalhos em dois turnos visando o jogo contra o Santos, na Vila Belmiro, no próximo dia 13. Após o aquecimento, o técnico Renato Portalupe organizou um trabalho técnico no gramado suplementar do Olímpico. As ausências nas atividades desta manhã foram os jogadores Gabriel, Wilson, Fábio Hockenbach e André Lima que permaneceram no vestiário fazendo fisioterapia. A dois pontos do G4, a luz no fim do túnel rumo a Libertadores nunca esteve tão forte. Nós viemos aqui dentro de casa, fizemos um bom jogo contra o Ceará, conseguimos uma goleada muito importante aí para nos deixar mais vivos ainda dentro dessas Libertadores. Acho que está vivo, né? Acho que essa luz no fim do túnel, graças a Deus, não se apaga a cada rodada e sim cada vez fica mais forte, né? E como fazer para vencer o Santos na Vila Belmiro? Continuar no mesmo trabalho, com a mesma filosofia, com o mesmo pensamento e a dedicação, que não pode faltar, né? Nós quebramos alguns tabus este ano, né? Graças a Deus. Quebramos alguns tabus e esse pode ser mais ou menos ser quebrado, né? E vamos para lá prevenido, né? Prevenido, sabendo da dificuldade, sabendo de tudo e vamos para lá em busca do resultado positivo. Música 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 Amém.